É um excelente negócio nós investirmos ao longo prazo. Olha que interessante. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, é cultural quando a criança nasce, a própria família pega alguma determinada empresa e dá alguma cota de ações. Para quando ela crescer e atingir a maturidade, os 18 anos, quando ela for para a universidade, ela já tem um grande capital, que essas empresas se valorizam e com esse dinheiro ela consegue bancar os estudos. Então no Brasil, ainda nós estamos engatinhando nesse sentido, mas sim, no longo prazo, tem uma grande probabilidade, que a bolsa não é certeza, é probabilidade, de o seu investimento aqui ser extremamente rentável lá na frente.